O que vocês querem depilar que oferece agora? Já aparece. Deixa eu fazer. Ó, esse dedo aqui que vocês fazem coisa até entrando, que não tem outras dificuldades. Faço isso, venho aqui e faço assim, ó, delicadamente. Fechou, não fechou? Aí eu pego esse dedo e repito o nariz, ó. Vai ficar, o que é permitido tirar aqui, ela respirando. Jamais pode levar a cera dentro do nariz, tá? Esses pelos, eles existem porque eles são um filtro. E quando você aprofunda, você chega na mucosa. Então é proibido se levar a cera dentro do nariz. O que está fazendo é tudo errado. Tira tudo. Ixi, esse é os meus queixos, principalmente os maçolinhos. Ó, aí vocês vêm com esse dedo e faz assim, ó, faz a coltinha do nariz. Ó, ela já secou. Ó, eu posso soltar que ela não desce mais. Ok? Ó. Ó, muito curioso. Oi, meu amor. Muito legal. A primeira vez está até lá na cera. É, é pra ser ótimo. Ela é bem sugerida. A minha é de sugerida. Olha, se eu parece. A minha é de sugerida. Ela quebra. Aí depois ela fica cutucando pra pegar a coltinha. É porque ela tem açúcar na composição. A minha é de sugerida também é de sugerida. É que eu fiz, porque eu estou explorando com a outra cera. E a outra é de sugerida. É dura, né? Essa parece que é meio elástica, meio... Se vocês derreterem uma cera de mel da Neclar, que vocês vão desacreditar. Ela tem essa mesma textura. Ela parece um chocolate branco derretido. É tudo diferente do que vocês conhecem de sugerida. Coisa boa, né? É dentro. Coisa de primeiro mundo. Essa manchinha aqui é dessa, né? Essa manchinha aqui é de sugerida.